Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo sistema educativo de rádio e TV Univale com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a escola de negócios, a gente vai falar um pouquinho, conhecer na verdade um pouquinho do mercado logístico com o professor lá da escola de negócios, Luciano Ângel Rodrigues. Professor, obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu queria que você começasse contando um pouquinho das suas experiências nesse mercado logístico. Primeiro agradecer o convite para participar aqui com vocês desse programa que eu acho que é extremamente importante até para que os nossos alunos conheçam um pouco mais desse mercado. A minha experiência, eu já tenho mais de 40 anos na atividade, sempre trabalhei com logística, mas em diversas áreas, desde a área de administração, administração da própria empresa e da área de comércio exterior, que eu trabalhei bastante tempo na área de comércio exterior e acabou envolvendo principalmente os portos, gestão de portos, transporte, transporte rodoviário, transporte ferroviário, que não é comum no Brasil. Nós fizemos essas operações todas em diversas empresas que a gente trabalhou. Não foram muitas, mas nós trabalhamos como responsável dessa atividade para concluir essas experiências pela empresa, pelas empresas que a gente trabalhou. E você gosta bastante dessa área, professor? É uma área diferente, dinâmica, do setor administrativo? Eu acho que, para mim, pelo meu perfil, é a mais dinâmica possível. Eu ainda tive a oportunidade de ser diretor de algumas empresas aqui em Santa Catarina também, inclusive do próprio Porto, na época que ela foi privatizada. Então, assim, é extremamente emocionante. Ainda mais quando cresce. A gente, como já tem mais de 40 anos, a gente viu esse Brasil crescer, portos crescer, o Estado crescer e tudo é através da mobilidade, da mobilidade, da transportabilidade. Isso é inerente da logística, né? A gente comemorou recentemente aí o Dia do Profissional da Logística, que é comemorado 6 de junho e a Escola de Negócios, no curso de logística, promoveu um evento em comemoração esse dia. Como é que foi esse evento? Deu para fazer alguma coisa mesmo com essa pandemia aí? Deu, até porque a Escola de Negócios, através do NDE do curso, né? Do curso de logística, nós conseguimos com que viesse um profissional da área que também é céu de uma empresa exportadora de bananas para a Europa. E é muito importante, isso é muito legal para discutir, porque quando você está falando de produto comestível, com tamanha delicadeza e que você tem que usar vários modais para colocar no mercado internacional, você vê a experiência que essa pessoa tem. Essa empresa foi, essa palestra foi com o Edson, que ele, Edson Brock, que é um dos senhores que detém o controle da empresa de frutas, né? De banana, principalmente. E ele nos explicou como é que foi, né? A trajetória dele. Ele já veio da área de navegação, né? Depois foi num desafio para o Nordeste, para fazer o plantio da banana e agora fornece banana para a Inglaterra, né? Porto de Dove e Antuérpia. Antuérpia é o hub dessas operações de frutas na Europa. E aí conta todos os dramas possíveis que possam ter ocorrido, né? Porque não deve ser fácil, né? Fruta é um produto extremamente perecível, né? Ainda mais quando você fala sobre controle de temperatura, né? Porque a banana é um produto diferente, por exemplo, que a maçã, né? Que ela trabalha na faixa de um positivo a dois positivos, né? Mas a banana não. A banana, eu também não sabia, aprendi ali, que ela trabalha na faixa de 13 graus a 13,6 graus centígrados. E se você perder a qualidade, perder o frio, ela perde a qualidade, ela fica preta e ela não entra mais para o consumo. Então é bem difícil, né? É um trabalho bem cauteloso, cuidadoso para não perder a mercadoria. É, historicamente, né? Para a gente só contar a história, antigamente não tinha a Operação Rífero, a Operação de Congelado. Então o que se fazia? Ainda no século XIX, cortava-se gelo para botar dentro dos navios. E aí levava, então, os produtos que, em tese, estariam sob controle de temperatura, na época. As primeiras e grandes operações que ocorreram foram, por incrível que pareça, a banana do Caribe para os Estados Unidos. E viraram potências, né? Porque essas empresas produtoras passaram, compradoras passaram a ser produtoras, ter seus navios próprios e os terminais para poder recebê-lo. Essa grande, e ficou sim, realmente um grande mercado. Parece que não, mas o mercado de banana é um dos maiores que a gente conhece na atividade de fruta. Que bacana! E falando, né? Estou falando de uma exportação de um produto que a gente aqui... É nosso, né? É nosso, como banana tem a cara do brasileiro, né? Qual que é a importância, então, de um profissional da logística para esse mercado hoje? E quais são as possíveis... O cara que está fazendo hoje, está nos ouvindo e fala assim, poxa, achei interessante o mercado de logística, quero fazer uma faculdade. Quais são as áreas de atuação dele? Olha, as áreas de atuação, ela é extremamente amba. É aquilo que eu estava comentando contigo. Imagine uma mobilidade de qualquer... Até da informação, né? O homem da logística é aquele que tem que viabilizar os caminhos, né? Então, por exemplo, se ele trabalha numa empresa exportadora ou produtora, ou mesmo uma indústria, é ele que tem que trazer a matéria-prima e ele que tem que fazer a distribuição do produto acabado. Nessa gama que entra na fábrica até entrega no cliente, todas as áreas possíveis a logística abraça. Tanto é que nós temos um curso específico de logística para cuidar disso no Brasil. E, em especial, aqui na Univale, né? Porque nós somos o único curso de logística da Univale que faz bacharel com três anos. Todos os demais são quatro anos, quando não só nível técnico, né? São os técnicos de nível superior. Mas aí também são três anos. Então, nós conseguimos, com três anos, formar bachareis. O curso é robusto com relação a isso. São áreas que vão desde a parte de suprimentos, a parte de armazenagem, de todos os tipos de transporte, até mesmo da gestão dos estoques, né? Da distribuição final, da armazenagem para a distribuição final. Então, tudo isso faz parte da nossa área de logística, além da logística internacional. Hora que você junta tudo isso ao comércio exterior, que você tem que fazer exatamente o que você faz aqui em terra. ter que fazer fora da nossa terra, você tem outro trabalho, né? Fazer o itinerário até chegar à indústria, o itinerário para sair da indústria, e o outro itinerário para levar na casa do cliente. Tem um perfil para a pessoa ser um profissional de logística? Ela tem que ser mais centrada? Não pode ser aquela pessoa meio dispersa? Ou na faculdade, fazendo o curso aqui da Univale, independente do perfil, ela consegue ser um bom profissional? É, ele precisa gostar de movimentação, né? Ele precisa entender que a logística vai criar tanto fatores novos para que ele possa resolver, que não é problema, né? Que ele precisa ser ágil, ele precisa ter conhecimento técnico, inclusive, de preferência de várias áreas da área de logística, para que ele possa dar solução para os grandes gargalos que ele poderá ter, né? Que ele não pode parar uma fábrica, ele não pode parar um navio, ele não pode deixar o cliente sem carga, né? Não pode deixar sem abastecer os mercados, né? O nacional ou internacional, a responsabilidade é grande. Bastante. A gente vai falar agora um pouquinho de Itajaí, que tem atraído grandes empresas para condomínios logísticos. Como é que está esse mercado? Fala-se até de um hub logístico. Quais são as tendências aí para esse setor, professor? É uma visão, assim, como nós somos uma região que realmente tem a mão de Deus, né? Nossa região, principalmente essa aqui do Vale de Itajaí, nós temos um porto ou um conjunto de terminais, né? Aqui na nossa região, que consegue trabalhar em todas as áreas de carga, em todas elas, desde a carga seca até a carga congelada. E com isso, os empresários acabaram fazendo infraestruturas atrás dos portos para sustentar ou a carga que vem na importação ou a carga que vai para exportação. É isso que começa todo mundo a notar que aqui nós temos transporte, temos. Nós temos armazém, temos. Temos armazém frigorífico, temos. Temos universidade que treina, que treina, que ensina esse pessoal a trabalhar, temos. Temos escolas de língua estrangeira, temos. Então, assim, virou um hub. Só não podemos falar um hub portuário porque nós não temos tamanho de porto para ser um hub portuário. Talvez, com investimentos que nós tivéssemos, que não seja dentro do rio, fora do rio, né? Que seja o que a gente chama de offshore, a gente possa um dia ter o complexo todo de um hub. Agora, o sistema de terra e transporte, eu não tenho dúvida. Nós estamos prontos. Que bacana. Professor, o nosso programa aqui passa muito rápido. Então, eu queria que você, como professor lá da Escola de Negócios, o professor Luciano Ângel Rodrigues contasse rapidamente qual que é o diferencial do nosso curso para quem ouviu a nossa conversa e se interessou pelo mercado. Claro. O nosso curso, ele procura, na formação dele, ter disciplinas que sejam mais modernas possíveis, que estejam ligadas, conectadas com o mercado, com a necessidade do cliente. Então, nossas formações, pelo menos o que nós queremos formar os nossos alunos, é no que tenha de mais moderno possível com relação à transportabilidade, à mobilidade, à distribuição de carga, à armazenagem, à atividade de você suprir a carga para essas fábricas. Então, tudo que nós tivemos de novidade no mercado, o nosso curso tem. Então, nós tentamos, com isso, deixar sempre nossa posição logística, vamos dizer assim, da bacharel de logística, sempre na ponta do nosso mercado. De fato, o curso de bacharel de logística da Univale, ele é um dos primeiros que tem no Brasil. E ele é o único como bacharel em três anos. Olha, é uma grande oportunidade. Professor Luciano Anja Rodrigues, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento e espero aí bastante alunos para o curso que tenham ouvido a nossa conversa. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.